Olá equipe e leitores da revista Motociclismo, espero que estejam todos bem. Sou o Márcio Cezena, gerente de vendas da BMW Motorrad Brasil, e estou aqui gravando essa mensagem para agradecer esse importante prêmio da 22ª edição da premiação Moto de Ouro. Premiação essa em que a S1000R foi eleita a melhor motocicleta na categoria Naked. Com um motor de mil cilindradas, quatro cilindros em linha, essa motocicleta é capaz de entregar 165 cavalos de potência. É a combinação perfeita entre dinamismo, esportividade e conforto. Estamos muito felizes com a escolha e agradecemos aos leitores, aos nossos clientes e, é claro, a toda a família BMW Motorrad. Aproveito também para desejar um excelente 2021 a todos. Um grande abraço e fiquem bem!